Segundona fria demais, Amanda Sampaio já está com a gente nessas férias de Paula Soares. Amanda mais cedo já trouxe aqui algumas informações da previsão para hoje, para os próximos dias. Semana bem gelada em São Paulo e olha, se você achou que está frio hoje, prepare-se porque amanhã, amanhã é o dia do frio em São Paulo, né Amanda? Bom dia! É isso mesmo, Sheila, bom dia para você, bom dia Ivan e a todos os ouvintes. Hoje já começamos o dia congeado em amplas áreas do interior do estado de São Paulo, inclusive na região de Sorocaba, aqui bem pertinho da capital, com termômetros abaixo dos 4 graus. Agora as temperaturas já estão subindo, na capital paulista nesse momento faz 11 graus e a máxima de hoje não vai passar dos 19, então o sol de hoje é aquele sol famoso, sol-luz de geladeira, aquele sol que não esquenta, né? Então vamos seguir aí o dia com bastante frio, não só aqui na capital, mas também como em áreas do interior, litoral, todas essas áreas continuam aí sob influência de uma forte massa de ar frio de origem polar. E aí amanhã essa massa de ar polar vai se deslocar mais aqui para perto do estado de São Paulo e as temperaturas vão cair ainda mais. Então há condições para geada em praticamente todo o estado, com exceção da região de Rio Preto e também do litoral, todas as áreas podem ter geada amanhã de manhã, inclusive a região metropolitana de São Paulo. Aqui na capital começamos o dia com apenas 5 graus, a máxima não vai passar dos 18 e é claro que a gente ressalta que a geada deve acontecer principalmente nos bairros mais afastados dos centros urbanos, mas ainda assim é muito frio, Sheila. É, põe frio nisso, viu? E olha que eu nem acordo no horário que o Ivan Brandão acorda. Aliás, nem a Amanda, a parte de hoje, caiu na pegadinha da Paula Soares, né? Que pegou férias bem no início aqui dessa semana, geladíssima, e aí pode acordar mais tarde. Amanda ficou nessa, tem que acordar no horário aí do Ivan Brandão. Mila quei, Sheila. É, eu já daria aquele miguê do, ah, a câmera não tá funcionando, né? Pra fazer assim debaixo das cobertas, né? É, que aí você faz da cama mesmo ali, deitadinho, tranquilo, ó, o Ivan tá frio mesmo. É bom saber que você daria esse tipo de gol. Mas você sabe que o bom do home office é que é bom que a gente pode se arrumar só da cintura pra cima, né? Embaixo a gente pode continuar de pijama, de meia quentinha. Pantufas. É, ninguém vê a meia de futebol que eu uso embaixo da calça aqui, né? Pra me enquecer. Mas daria esse miguê, mas assim, não durante a semana toda, né? Uma sexta-feira específica, hoje que fez seis graus de manhã, aí, beleza. Hum, entendi, Ivan Brandão. Tá anotado. Ai, ai. Amanda, repete pra gente, temperatura mínima de amanhã? Mínima de cinco graus aqui na capital, máxima de dezoito. Tá bom. Se preparem. É isso. Tem geada, Sheila. Geada em São Paulo. E nada de chuva, né, Amanda? Nada de chuva por enquanto. Com relação às temperaturas, elas vão começar a subir a partir de quarta-feira, de forma muito gradativa, até o fim da semana. Até a tarde, a gente vai conseguir sentir aí um calorzinho, entre aspas. Mas a semana, de forma geral, vai seguir fria. E aí, por causa dessa atuação da massa polar, que impede a formação das nuvens, vamos continuar aí toda semana sem chuva por enquanto. Tem ouvinte perguntando aqui. Pergunta sobre o tempo na Serra da Mantiqueira, região de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, como é que vai ficar? Temperatureza até abaixo do zero grau, viu, Sheila? Muito frio pra região da Serra da Mantiqueira. A gente ainda tá na vantagem aqui, viu, na faixa leste de São Paulo, porque lá tá bem frio, muito mais frio. E, inclusive, nessas localidades aí, mais próximas à Serra da Mantiqueira, pode gerar a semana toda, praticamente, extremo sul de Minas. E até em áreas mais ao sul, aqui, extremo sul do estado de São Paulo. Então, pra essas regiões, quem quiser curtir o frio, quem gostar, ao contrário de mim, pode ir pra lá. Tem gente perguntando, até quando esse frio? Olha, o frio vai diminuindo de forma gradativa até o fim dessa semana, mas ainda, de forma geral, as madrugadas e manhãs continuam com temperaturas baixas até o fim dessa semana. Mas aí, à tarde, a gente já começa a sentir até uma sensação de tempo um pouquinho mais quente até o fim dessa semana. Aí, na próxima semana, é que temos aí elevação mais significativa nas temperaturas, porque o ar polar vai perder força de vez. Tô vendo aqui imagens dos nossos ouvintes de diferentes cantos aqui do estado de São Paulo. O Fernando mandou a imagem de Vargem Grande Paulista, com a geada ali, dá pra observar na imagem dele. Friaca, friaca, que gelo. Tá bom, Amanda, a gente conta com essa sua disposição, super cedinho. Vamos junto, Amanda. Nesse frio, você volta ao longo do dia, volta amanhã bem cedinho aqui com a gente, também nesse mesmo horário, no Bandinho São Paulo. Boa semana pra você! E aí, gente.